bora para o jogo então perdendo o dado vou mandar uma boa sorte para um amigo aí essa não tá horrível dois ninjas que eu nem vou conseguir fazer cedo eu vou moligar essa não é essa não não tá muito melhor também mas acho que eu vou mandar esse nome para baixo o que agora tem tem dois de robin da equipe o ok bem um leite o estrom a tronzeira nosso bem que tem alguns é que estava usando o caverna também não é só o tron e aí eu vi bogus usando usando caverna slivers Hum, eu quero fazer pré-ordem agora. Acho que eu posso esperar, né? Anular algum Lord dele. Acho que eu posso anular um Lordzinho aqui. Acho que dá pra anular esse Lordzinho, né? Melhor do que fazer um pré-ordem agora. Ok. O Pseudolord é menos pior. É, agora não vai ter jeito, eu preciso achar essa lente. Ah, eu queria uma lente zerada, né? Mas a gente não pode ter tudo que deseja, né? Slippers. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer um Lord. Fez um Lord. Ainda estão caindo pro Agony Warp. Se ele fizer o segundo Lord agora que me complica. É. Aí complicou-se. Aí, saiu da controle. Vamos ver que esse Ponder vai nos achar aqui. Tem que achar um removal. Senão, é meio que... Opa! Opa! Não foi de todo ruim. Não foi de todo ruim. Claro que a gente poderia ter tido uma maninha desvirada junto, né? Pra eu dobrar minhas mágicas, mas... Como eu disse, né? Não pode... Não podemos querer tudo. Ou não podemos querer tudo. Plated Sliber e Virulento. Ok. Ele vai fazer o Virulento. E ou o Plated. Acabou de anular meu Agony Warp também, né? É. Matar o Luar de Zera. O Trígico é que eu sei que tem uma Fada no próximo turno que não vai me resolver nada. E eu tô morrendo em dois turnos aqui, né? Ah, não sei se eu teria feito esse Plated Sliber, não. Isso aqui é o que causa dano, né? Eu acho que... Próximo turno é GG. Safada não vai resolver muita coisa também. É causa dano naquele turno no jogador. Ok. Não. No jogador ou no Planeswalker? No Pauper, só no jogador, né? Como é que ele vai fazer? Deve atacar com tudo, né? Bom, eu vou dar bloco aqui. Ok. Ah, tem flanking, né? Nem adianta muito também. Esqueci do flanquear. Esqueci do flanquear. Bom, é GG. Eu não vou nem perder tempo aqui porque eu não vou conseguir lidar com todos os bichos dele no próximo turno, então... Vamos lá. Vamos lá. 61 da sorte. Vamos lá. Vamos lá. É, eu acho que uma possibilidade de mexer com essa lista aqui é talvez melhorar os removals. Ou talvez mais que em trips, que eu estou jogando com 6 apenas. Talvez ter mais que em trips. Quero começar. Essa mão tá ok, eu acho. Eu tenho um cashdown que vai ver um alvo cedo. E se eu conseguir... Se eu conseguir comprar a terceira mana, vai ser bom com esse cartucho. Acho que o cashdown vai esperar um pouco. Vou fazer o Walgur. Porque ele vai fazer alguma coisa de uma mana agora, mas eu não sei se... Se eu quero remover isso. É, por exemplo, Plated Sleeve. Eu não quero remover Plated Sleeve. Acho que eu vou de Algor. Ele não pode pifar, né? Se ele pifar, complicou a vida. Ok, Agony Warp é ok. Agony Warp é ok. É mais um removal. Aqui agora se ele faz um Ward. O Gen Hight também não quero remover. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É. Acho que eu vou ter que fazer esse Ponder. Vamos ver. Não vou dar Shuffle. Não vou dar Shuffle. Bom, ele sabe do meu Agony Warp, né? Então vamos fazer ele jogar em torno disso. Acho que é o melhor que eu posso fazer agora. Viro lento. Viro lento. Ok. Era isso que ele queria fazer? Tá bom. Eu vou gastar o que ele já sabe. Não faz sentido eu revelar o Cashdown agora que ele não conhece. E dou o Cashdown no meu turno. Pior que é uma lente virada agora, né? É. E se eu fizer isso aqui? Vou colocar aqui. E vou dar o Alvo aqui. Porque eu vou matar esse outro cara aqui. Porque eu vou matar o Lorde dele. Vem que ele pode fazer dois Lords, né? Mas... Aquele ali... Se ele não fizer outro Lorde... Se ele fizer outro Lorde, esquece o plano. Bom, enfim. Esquece o plano. Mas... Era uma possibilidade. Se eu conseguir o segundo remove, eu consigo matar os dois, né? Ele tinha dois Lords na mão ainda, né? Então... Faz parte. Tem que tomar 12 aqui? Vamos tomar 12, então. É. Sem removal e... Com essa ziquinha de manos aqui... Atrapalhou um pouquinho. Mas... É. A World of Bolas também... Não resolve muito a vida, né? Mas... Tem que ter bloco, né? Ah, ok. Ah... Acho que dá pra eu matar em resposta ao ataque, eu acho. Mas acho que eu morro também, né? É, acho que eu morro de qualquer jeito. Porque ele vai atacar aqui, é... 4, 4, 4, 4, 4. Ele tem 24 de ataque aqui, né? Não tem como. Eu vou conseguir bloquear 3, basicamente. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vou matar o Morde. Tá 3, 4. Vou dar um bloque aqui. Vou dar um bloque aqui. É, vou tomar 12, vou ganhar 2, vou a 10 e fico menos 2. É, infelizmente não deu pra segurar os slivers. Perdemos aí a partida. Eu acho que... É uma partida complicada, principalmente porque o nosso deck é voltado... Não é tão pesado em removals, né? Mas ele veio bem nas duas partidas. Ele conseguiu abrir de bastante Lorde, né? Por exemplo, agora ele fez 2 Lords no mesmo turno, 2 vezes, né? Então, realmente ele conseguiu fazer com que o deck funcionasse bem. Não teve problemas de mana e tal. Nem precisou de Wired Way. Nem... Nem nada pra conseguir vencer, né? Então... Nem Ligidestampage também, né? Então... Foi bem também o deck dele. O nosso acabou não indo muito bem. Deu uma zicada de mana. Muita mana virada. Acabou atrapalhando um pouco, né? O Proibit ficou aí morto na mão. Seria interessante poder anular os Nords, né? Mas... Enfim. Beleza, galera? Valeu aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.